Chia, MSTM, Golden Boys, Mainstream Acabou o recreio, tamo sem noção Bem vindos a turma do barulho Gracie B Forma teu bi, qual é o teu problema? Qual é o teu? Enterrar tua clique, qual é o teu problema? Qual é o teu? Donos dessa merda, qual é o teu problema? Qual é o teu? Fala na minha cara, madafucka, qual é o teu problema? Esse é um calendário com datas de assassinato Vem de qualquer reinado MSTM, Golden Boys, Turma 2 super dudás A fazer teu perofence sem te retardar Bem vindos a turma do barulho Turma do barulho, turma do barulho Turma do barulho, turma do barulho Turma do barulho, turma do barulho Turma C Turma do barulho Essa é a minha turma, se decidir matar rappers, mata, temos a Annelise Enemies, eu avocalipse, não pare análise Deixa a minha turma tomar conta disso, serão só 10 ou 15 Segundos de alguma parulhice, vão dizer que é burris Por rimar com mambo que nem existe, ou porque o flow existe Eu rimo com alguma, mato um bis, deixem de batetiz Se isso incomoda, me manda disso, às vezes que eu sou fodido Porque nem te vou responder com skill, mas é whatever A ideia era, rima sem regras, minha mente exagera, não tem maneira Davi dos regras, vou soltar as feras, que a minha CM chupiza só gera Puxa uma cadera e observa os filhos do pepetela Controla a caneta, The Next, parece que veio das trevas O capa tem letras, aqui valente, até as bibliotecas Subimos um problema, rimando bem, provoca crateras Eu cacerei letras, sem ter que mostrar o porro pra teia Aqui ninguém curte muito de brincadeiras Ou tu estás a ver aqui, alguém aqui sou tão fodido Que transformei-me num íc-rima com carvalho E proibiu o senhor Jesus de falar do meu time Conotados como indisciplinados, porque Matamos todos sem deixar rastros E ajudamos os famílias das TV As minhas penas mudam atrás dos milhões Eu sou o meu único rival, é o meu super-pop É o meu nome entre os campeões, segregações Sou muito ripper, essas vossas competições Rappers já aparecem sem lições, escrevem e lançam ficções Com direções, aperto o bui no song, aperto o coração Estão a tocar em mais órgãos do que cirurgiões Esqueçam pico no lubango, não têm pedigree Vocês já não são refeições Pra mim são só guardiçóis, só fim de longe Fiz nome nas ruas onde assentei E mantive com os votos, eu subo as bolas de ninguém Escrevi meu nome só pro Cristo Rei Viva as minhas penas sem colinho e as escadas Eu, na época, carreguei Eu nunca reclamei, boy, eu nunca churei Os veteranos me estarem em vassalagem com aquilo que eu demonstrei Meu lugar é homenagem de tudo que aqui dediquei E o meu respeito conquistei Porra, eu nunca me indiquei, não digam que eu não avisei Imitem os outros também Aceitem que doem menos e me prestem vassalagem Muitos negros motivei Porra, agora é vossa vez de desligar o WhatsApp Procurando o meu rap alguma mensagem É mesmo que inverno da tarde que é o Bima Permanece quente, tô com excesso de carga o Bima Nunca pega leve, eles perguntam mas o Bima Porquê que recebe o incêndio? Tão duro pra na garagem do Bima Tem o incêndio MSTM, boys, bem-vindos A saga dos invictos Outros rappers não dão frutos Não passam de alcalipte Três vezes no ponto humano Tô nas reticentes As mesmo calma me aperta Faz confusão, tem por um cara Nem que carregues o peso da cruz de Cristo Se te mato numa sexta Não acordas num domingo E eu já tô com uma coroa Que nem é do Edson, nem é do Bima Falo da senhora Que demorou nove metros pra data vida E a minha vida inspira vidas Eu devia estar na Bíblia Eu nem curto do Kuduro Mas a minha presença deixa eu to Kuduro E o meu flote queima bilhas Todos esses rappers são meus filhos Alimentação de rima Obrigação na qual tô adestrito Já ninguém me bate no peito Doe a rocha a definição perfeita de casal por feio Eu sou assinante desse rap Trago palavras pra mente São lágrimas não preparadas Nem produtivas melhor que tenhas em mente Eu sou tão quente como a lava Quando escrevo com versos Eu queima até as cindas MSM back Versos que me instrumentam Clássico minha voz com o lead Com o beat cada kick É o impacto O pacto que eu fiz com o rap Dread continua compacto Mesmo que batam tanto Nigga eu continuo intacto O que eu escrevo é sentido Certifico que sou académico Temos rimas saudáveis Provo-se os grupos anémicos O meu flow é tão sick Me aclique tem estado epidemic Converto convertidos Dou sentido É o rap sentido É o conteúdo escrito Não tô perdido No que tenho dito Com ou sem duplos sentidos Faço rap polissémico Deixo representados Sentidos Sentindo o que é produzido Com sentido E consentindo que ainda são pequenos Em cada país Passo orquídeo Esparem-te queridos Procuram igualar-se Mas só se encontram perdidos Eu parto beats Deixo partidos Partidos Sempre irá partido Empelar no topo Sem ser do partido Conquisto o universo Sempre escrevo um verso Inversa o resto desses grupinhos Todos patetas Música versus tempo Mas o rimo sobre o tempo Cada verso que versa Um grau na areia da ampulheta Tanta massa cinzentamente Fábio em cimentera Cabeça grande e mente Mas prospera dessa era Tua caneta curta Não cutuca essa fera Cuspo rimas ultravioletas Para a atmosfera Forma até o bico Qual é o teu problema? Qual é o teu? Enterrado a cri Qual é o teu problema? Qual é o teu? Donos dessa merda Qual é o teu problema? Qual é o teu? Fora na minha cara Fábio em cimentera Qual é o teu problema? Esse é um calendário Com datas de assassinato Fim de qualquer reinado MSTM Golden Boys Turma dos Superdutados A fazer o teu prophecy Sem te retardar Ai Grazie Sem te E essa turma do vale